Eu me verei, verei, Deus sobre mim Desperta, desperta a minha alma Resucita os olhos, ó Deus A morte da vida, por isso vem de mim Desperta a mim Palavra de Deus, fala comigo Fala comigo Palavra de Deus, fala comigo Eu me verei, verei, quando fala comigo Eu me verei, verei, quando fala comigo Desperta, desperta a minha alma Ressuscita os olhos, ó Deus A morte da vida, por isso vem de mim Desperta a mim Desperta a minha alma Desperta a minha alma Resucita os olhos, ó Deus A morte da vida, por isso vem de mim Desperta a mim Desperta, desperta a minha alma Desperta a minha alma Resucita os olhos, ó Deus A morte da vida, por isso vem de mim Desperta a minha alma Desperta a minha alma Desperta a minha alma Desperta a minha alma